Oi, meninas! Então, aqui, meninas, ó, hoje eu vou tá ensinando vocês a fazer uma bolsinha tamanho P, tá? Eu venho num projeto de bolsa sintética tamanho G, e eu quis desenhar o tamanho P e colocar aqui pra vocês, tá? Depois eu vou tá fazendo a M também, tá bom? Ó, eu sempre quis fazer, hoje não é no sintético, é no jeans, tá bom? Vou tá fazendo no jeans, porém, eu sempre quis estruturar com EVA, né? Com EVA. Uma vez eu olhei o EVA fininho assim, falei assim, nossa, podia fazer como estrutura. Aí, foi procurar na internet, um monte de pessoas fazem assim, e eu achei bem bacana, tá? E eu nunca gravei uma aula assim. Então, sem medo de ser feliz, tá, meninas? Eu vou fazer aqui essa bolsinha estruturada no EVA. O que que eu fiz aqui, ó? Deixa eu descolar pra vocês verem. Eu peguei a minha cola de contato da Amazonas, tá, meninas? Da Amazonas. Eu nem vou mostrar pra vocês, porque a minha tá bem pouquinha. Tá espremida já, que eu usei tudo. Então, é da Amazonas. Cola de contato da Amazonas. Vim com o biquinho e passei aqui, deixei secar um pouquinho, porque a gente tem que deixar ela secar um pouquinho. Ela é boa pra colar EVA, tá, meninas? Ela é boa pra colar sintética EVA também. E vim com o meu jeans, tá? Vim com o meu jeans já cortado aqui, no tamanho certinho, tá bom? Os moldes vai tá pra vocês lá no grupo. Rosana Ramos, Costura Criativa, tá? Se você não participa do grupo, o link vai tá aqui abaixo. Clica no link, tá bom? Clica em Fotos, lá dentro do grupo, Fotos, e depois vai em Albus, tá? Ali, todos os moldes vai tá ali, tá? Das aulas que tão aqui no YouTube, todos os moldes vai estar ali dentro do meu grupo ali, tá bom? Aqui, meninas, ó, eu vou tá colocando um bolsinho, que eu já fiz ele aqui, no Tricoline, tá? Eu fiz ele assim, ó. O forro dele vai ser no jeans, tá? No jeans o forro. A frente, eu tirei no Tricoline, tá? Aqui, de barquinho, bem bonitinho. E coloquei uma manta, tá bom? Só isso. Coloquei uma mantinha aqui. Se você quiser fazer um bordado, aí é opcional, tá? Então, esse bolsinho, ele vai aqui, vai ter o fole aqui, desse bolsinho da frente, com zíper bem bonitinho, tá? Que já está aqui todos cortadinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa parte aqui, ó, do fole de baixo, já estruturei aqui com o meu EVA. E o forrinho dele vai ser o nylon dublado, certo? Aqui, ó, com uma mantinha, é... Tipo uma espuminha, né? Que tem de um lado e lisinho do outro, tá bom? Aqui, meninas, nem vai precisar ter outro tecido pra fazer forro. Aqui, ele já tá no azul. Então, eu vou tá usando ele como forro já, tá bom? Ele vai tá ajudando a estruturar e também, é... Fazendo a parte do forro, o papel do forro ali dentro da bolsa, certo? Então, essa parte aqui é do fole de baixo, do bolsinho, que é por onde nós vamos começar. Essa parte aqui é do zíper, tá? As medidas vai tá tudo certinho lá pra vocês. Mas aqui, acho que eu cortei quatro... É, eu cortei quatro do zíper, que do zíper só vai ter uma parte. Nós vamos pegar o nosso zíper. Tá até abertinho aqui, preciso fechar ele. Direito do zíper. Aqui já tá estruturado, certo? Estruturado, já colei tudo. Porque eu gosto de cortar todas as peças e estruturo tudo depois que eu vou montar a peça, certo? Assim, fica mais rápido e prático aí, pra quem trabalha com parte de bebê, sabe que é bastante detalhe, né? Ó, zíper. Direito do zíper, direito do jeans. Venho com o meu zíper aqui, certo? E venho aqui com o meu forrinho do dublado. Passo uma costura aqui, certo? A parte que vai na bolsa é essa parte do zíper, que nós vamos pregar na bolsa, certo? Então, já mostro pra vocês. Vou tá passando essa costura aqui, tá bom? Montando essa parte. Depois, eu já venho com o meu fundo aqui, ó. O fundo do fole aqui, né? O fundo desse... Desse bolsinho. E vou tá pregando aqui, certo? Já mostro pra vocês. Não tem segredo, tá bom, meninas? É super fácil de fazer. Vou tá mostrando pra vocês. Ó, meninas. Eu já costurei, tá? Meninas, ó, já tô gostando do resultado, viu? Já tá ficando bem estruturado, bem legal aqui. Então, eu fiz daquele jeito lá, né? Direito do tecido com direito do zíper. E direito do forro aqui, né? Do meu nylon dublado aqui. Com o avesso do zíper, certo? Rebati. Ó, tá rebatidinho, tá? Aqui, eu passei uma costura, tá? E refilei já. Deixei tudo arrumadinho aqui. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar a parte do fundo, que tá estruturado também aqui, com o meu EVA, certo? Vou colocar aqui, ó. Direito do fundo aqui do fole, com o direito aqui do zíper, tá? Aqui é assim mesmo, tá, meninas? Vai ficar o zíper mesmo, tá bom? Essa parte aqui, nós vamos colar ou pregar ali na bolsa, tá? Ó, então, eu vou pegar essa parte aqui, colocar direito com direito. E essa parte aqui, que é o forro, vou colocar aqui no avesso aqui, tá bom? Direito do forro, com o direito do forro aqui, certo? Vou tá passando uma costura, tá? Que daí, ele vai ficar assim, né? Vai ficar tudo embutidinho lá, não vai precisar nem eu fazer acabamento, certo? Depois que eu fizer isso, deixa eu alfinetar aqui. Vou alfinetar pra vocês verem o que vai ficar. Aqui ficou um pouquinho grosso, porque tem dois EVA, né? Aqui, mas eu quero prender aqui só pra mostrar pra vocês. Depois que eu passar essa costura, eu vou fazer isso, ó. Tá? Venho aqui e faço isso, ó. Tá? De novo, do mesmo jeito, desse lado. Faço aqui, né? Forro com forro. E venho aqui, direito com direito. Certo? E rebato, tá? Não vamos esquecer de rebater. Entenderam? Então, aqui, ó. Direito com direito, forro com forro. Tá bom? Vamos passar a costura e depois rebater os dois lados. E daí, já vai ficar pronto o meu fole do bolso, tá? Vou fazer aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Meninas, olha que bacana. Já terminei aqui, tá? Então, eu desvirei e rebati aqui. Aqui, certo? Daí, eu passei uma costura aqui, ó. Prendendo tudo pra ficar mais fácil depois pra tá costurando aqui no meu bolsinho. O meu bolsinho, eu dobrei e coloquei, fiz um pique aqui e um pique aqui, tá? Pra gente centralizar bem bonitinho aqui, tá? Aqui, nós vamos a parte de cima, tá? A parte de cima, nós vamos colocar pique com pique aqui. Porque aqui, ó, é só colocar costura com costura, certo? Dá o pique aqui e o pique aqui, certo? Também aproveitei, já dei o pique aqui, que essa parte vai na bolsa. E desse lado também, certo? Então, eu venho aqui, ó, na parte de cima do zíper, certo? Nesse pique, pego a parte de cima do... Aqui, meninas, ó, eu não vou colocar o vivo, tá? Mas você pode pôr o vivo. O vivo eu vou deixar pra tá explicando na próxima aula, tá? Em um outro projeto, tá bom? Hoje vai ser só assim mesmo. Porque o intuito aqui é só mostrar pra vocês a estrutura do EVA, tá? Que eu tô achando muito bacana. Nem terminei a bolsa e já tô vendo o resultado muito legal. Fazia tempo que eu queria fazer. Assim, com esse... Com essa estrutura, né? Ó, aqui, meninas, vai dar certinho, tá? Eu desenhei esse bolsinho. Desenhei a bolsinha P, né? Como eu falei pra vocês. Através de uma G que eu tenho, tá? E desenhei o bolsinho também. Tem pessoas que gostam de pôr esse bolsinho, né? Na bolsa... Na bolsinha pequena. E tem pessoas que gostam de colocar aquele bolsinho chapadinho também, né? Sem... Ó, vai dar certinho, tá, meninas? Vocês com paciência vão alfinetando aí. Ou prendendo com... Ah, deixa eu prender aqui com... Eu tenho aqui um esfregadorzinho. Que eu até quero mostrar pra vocês como é bonitinho esse esfregadorzinho que eu tenho aqui. Olha que belezinha! Eu achei tão bonitinho! Ó, esse aqui até deu uma desfoladinha aqui. Ó, que bonitinho o esfregadorzinho. Nem sei quanto que mede esse esfregadorzinho. São bem pequenininho, ó, pra vocês terem ideia, ó. Metade do dedinho menor. Então, dá pra mim tá fazendo aqui também, né? É que eu tenho mania de alfinete, meninas. Mas eu tenho que começar a colocar o esfregador. Também só serve pra peça pequena, viu? Esse esfregadorzinho aqui. Tá bom? Ó. Tá aí, eu vou tá encaixando tudo bem certinho aqui dentro, certo? E passando uma costura. Aí, o nosso bolsinho já vai ficar pronto. Certo? Opa! Eu fiz errado aqui. Ó. Aqui é assim. Eu tenho que virar do avesso. Aqui, meninas, ó. Eu vou virar do avesso o meu zíper no pique que eu dei aqui, certo? E venho com essa parte aqui do direito. Aqui tá o direito, certo? Venho com o pique aqui, tá? Vou pegar o meu mini pregador. Olha que belezinho meus pregadorzinhos aqui. Prendedor, né? Prendedorzinho. E vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui no outro pique que eu dei da parte de baixo, tá? E assim por diante, vou tá colocando toda a volta aqui, tá bom? Pra aí, eu já tá pregando esse fole nesse bolsinho aqui do barquinho. Que tá lindo, né, meninas? Ai, eu acho tão lindo o barquinho. Aliás, eu sou apaixonada por tecido de bebê, né? Tecido de criança, assim. Eu gosto muito, muito mesmo. Tricolínico, que é tipo de tecido. Vou tá passando toda a costura aqui. E já mostro pra vocês prontinho, tá bom? Então, meninas, ó. Agora, a gente vai pegar o nosso bolsinho. Que já tá terminadinho aqui, bonitinho, tá? Fica a opção pra vocês, se vocês quererem colocar o vivo, tá, meninas? Eu não vou colocar, mas vocês podem colocar. Que fica bem bonitinho, tá bom? Ó, já tô gostando do resultado da estrutura que tá ficando aqui. Muito bacana. E o EVA, meninas, dois milímetros, ele é barato, viu? Ele é bem barato. Eu tenho bastante aqui, porque eu uso pra fazer molde, né? Uso pra fazer os moldes aí, dos bichinhos que eu faço. Aqui, meninas, ó. Eu coloquei o viés industrial mesmo, tá? Pra tá fazendo acabamento. Bem bonitinho. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha parte da frente, que já tá estruturado com o meu EVA também. Coloquei o meu, é, dublado aqui, azul, certo? E passei uma costura toda a volta. Refilei, deixei bonitinho aqui. Que que eu vou fazer? Eu já tinha dado o pique na parte de baixo e na parte de cima. Peguei a minha régua, coloquei aqui. E passei um risco. Pra mim, centralizar o meio aqui, certo? Centralizei o meio. E vim aqui com a parte do meu, é, molde do bolso, tá? Coloquei o molde do meu bolso bem certinho aqui, ó. Bem certinho, tá? E vim com o meu giz. E risquei aqui, marquei aqui, ó. Deixa eu mostrar bem pertinho pra vocês, tá? Por que isso? Porque nós vamos pegar o nosso pique aqui. Vamos colocar aqui no pique, certo? Prender com o meu mini prendedor, lindinho aqui. E vou pegar o pique do zíper, que eu já dei um piquezinho aqui. Vou dobrar meio centímetro e vou colocar nessa marquinha, certo? Aqui, eu posso pôr o alfinete, né? Porque aqui não tem como eu colocar o prendedor. Então, eu vou colocar o alfinetinho. Já mostro pra vocês. Ó. E vou vir alfinetando toda a parte, certo? Aqui, nessa marca. Vou vir na marca, tá? Venho dobrando os meio centímetro e colocando na marca. Aqui, encaixa certinho, ó, pra vocês verem. Bem certinho aqui. Ó. A curvinha. Vou mostrar bem pertinho pra vocês verem, ó. Bem certinho. Então, aqui, meninas, ó. Um pedacinho do zíper vai rente. A outra, vocês já começam a dobrar, certo? Ó, quando virar aqui, vocês já começam a dobrar um meio centímetro em cima da marca, tá? E vamos encaixar todo o nosso bolso da nossa bolsa P. Bolsinha P aqui, tá? Que eu tô achando ela que ela tá ficando muito lindinha, tá? Meninas, a gente dá ideia e vocês fazem aí do gosto de vocês, tá? É... Essa daqui eu não vou tá colocando alça comprida, mas vocês podem colocar, tá? Ó. Aí, a gente vem na marca e vamos colocar na marca. Tá? Bem certinho aqui. Eu vou alfinetar tudo e depois eu mostro pra vocês. Ó, meninas, aqui eu já costurei tudo aqui o bolso, tá? Essa parte aqui do zíper, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, meninas, ó, é costurado uns dois dedos. Depois eu vou deixar marcadinho lá no molde pra vocês, no zíper. Depois que vem virando o zíper, dobrando, tá? Aí, a gente vem por dentro aqui, ó, que fica mais fácil, tá? Fica bem mais fácil aqui por dentro, ó. Eu já costurei, mas eu coloquei os alfinetes só pra vocês verem. Aí, vocês vêm com o pé da máquina bem encostadinho aqui e vem costurando. Lá no molde, da parte da frente, eu vou tá deixando a marca onde vocês vão tá colocando o bolso, tá? Tem o molde, tá? Que eu mostrei, né? Mas tem o molde do bolso e o molde da marca, tá? Eu vou tá deixando picotadinho lá, marcadinho lá no molde da parte da frente que dá certinho, tá bom? Vocês sigam esse molde aí, esse risco, tá? Que vai dar certinho. Essa parte aqui, menina, já tá pronta, tá? A parte do zíper, ó, do bolso, tá? Aqui, eu vou tá fazendo a alça. Como que eu fiz essa alça? Eu estruturei ela, peguei o tecidinho aqui do barquinho, tá? É, estruturei ela com um nylon dublado, tá? Ó, nylon dublado. Costurei, a medida vai tá lá pra vocês da largura e do comprimento, certo? Alça, meninas, também é opcional, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Costurei, desvirei, rebati aqui dos dois lados, tá? E vou inserir a minha alça aqui, ó, tá? Antes de tá pregando ali, de tá costurando a parte do fundo do bolso, tá bom? Aí, vai tá medida bem certinho lá da distância da ossinha que a gente vai tá colocando. Então, vai ficar assim, ó, tá bom? E depois, a gente vai partir pra parte do... Do fole da bolsa. O fole da bolsa é a mesma coisa do fole do zíper, né? A gente vai tá colocando direito do tecido com direito do zíper, certo? Aqui tá estruturado com EVA, tá? Só que aqui eu usei o EVA... Usei o EVA preto, tá bom? Eu usei o EVA preto, eu tenho várias cores de EVA aqui. O meu branco tinha acabado, eu usei o preto. Ele vai ficar por dentro, ninguém vai ver, né? Não vai dar pra ver. É uma estrutura que vai por dentro, certo? Então, aqui, meninas, ó... Depois a gente rebate, tá bom? Viemos com a nossa outra parte aqui, né? A parte do... A outra parte do zíper, do fole do zíper, certo? Direito com direito. E venho aqui com a minha parte do forrinho também, aqui, do forrinho do nylon dublado, certo? Coloco aqui. Essa parte aqui é igualzinha a parte do fole do bolso, certo? E vamos alfinetar bem bonitinho, né? Pra ele não sair do lugar. Vamos costurar e vamos repater. Depois que a gente rebater, meninas... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, nós vamos passar uma costura aqui, certo? Vamos passar uma costura aqui e vamos refilar, colocar o cursor. E depois a gente vai tá vindo com essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do... Do fundo, né? Ó, a parte do fundo aqui. Que é a parte do fole também, que nós vamos tá costurando o fundo com a parte do zíper, certo? Aí, eu já volto pra mostrar pra vocês, pra gente tá inserindo na nossa bolsinha. Meninas, ó. Eu nem falei pra vocês, mas aqui é o oito, tá? Eu deixei com oito, tá bom? Aí, medi oito, né? Medi o meio, quatro pra cá, quatro pra cá. Coloquei minha alcinha aqui, tá? Alça, como eu falei pra vocês, é opcional, né? Vocês fazem aí do gosto de vocês. Coloquei minha etiquetinha linda aqui, da Rosana Ramos. Muito fofa, de florzinha. Ai, acho linda a minha etiquetinha. Ó, o que que eu vou fazer aqui? Ó, então aqui o meu canal, meu fole aqui já tá praticamente quase pronto, tá, meninas? Peguei o meu fundo, né? Que foi estruturado aqui com EVA e forrado também aqui com o nylon dublado azul, né? Ficou bem bacana. Já fiz aqui, coloquei o cursor e já emendei aqui. Aqui, meninas, eu vou dar um acabamento com o viés industrial mesmo, tá bom? Depois nós vamos fazer isso, ó, né? Costura com costura, vamos dar o pique, tá? Desse lado, desse lado, desse lado e desse lado. Bem bonitinho. E depois nós vamos colocar na bolsinha, tá? A parte de trás também, não tem segredo, né? Coloquei o EVA, estruturei com EVA e a cola, né, de contato da Amazonas. Depois, passei uma costura com nylon dublado, ficou bem estruturado, meninas, eu adorei. Eu achei muito bacana pra fazer mochila e é um custo baixo, tá? Pra vocês aí que querem fazer uma estrutura bem legal. Eu fazia bolsinha de jeans com nylon dublado, às vezes com a manta, mas não dá o mesmo efeito, viu, meninas? É muito legal, tá? Lembrando vocês que é o EVA 2 milímetros que eu tô usando aqui, tá bom? Então, aqui, aqui é só fazer isso, pegar o nosso pique, vou dar um piquezinho aqui bem pequenininho, pronto. E pegar o meu meio aqui, é aquele processo que a gente já sabe fazer. Vamos virar do avesso, Rosana, né? Antes de eu pregar, eu vou tá fazendo aqui o acabamento, tá bom? Ah, e tem também o viés. Sabe que jeito que eu gosto de colocar o viés, meninas? Vocês já conhecem, né? Eu fiz aquela outra bolsinha lá que tem um ursinho na frente. Eu vou... Se eu fosse colocar viés de tecido, eu já ia pregar antes de eu pôr na bolsa, se eu fosse, tá? Mas, aqui, eu vou colocar o industrial, tá bom? Então, você prega todo o seu viés, né? Coloca a prega na bolsa, depois você rebate o viés. Fica bem mais fácil. Se você não assistiu aquela aula do ursinho, da bolsa de bebê, que tem o ursinho, vocês assistam lá, tá bom? Assistam lá que vocês vão gostar. Então, aqui, ó, é só pegar o pique, pique com pique, né? E, é, colocar aqui o nosso mini prendedor. Nosso mini prendedor bem bacaninha aqui, ó. Bem pequenininho, porque a peça é pequenininha, certo? Viemos com o outro lado aqui. Enfim, essa parte vocês já conhecem, né, meninas? Vocês já sabem. Bem certinho, vai dar certinho o molde lá pra vocês, tá? Essa parte tem que ter muita calma, muita paciência, né? Porque costura não tem como você fazer correndo, tem que fazer bem bonitinho, tá? Vou tá fazendo toda essa parte aqui, já mostro ela pronta pra vocês, tá bom? Pro vídeo não ficar muito comprido. Volto já. Meninas, já terminei, tá? É, costurei todo o fole da bolsa. Meninas, ficou uma graça, uma graça mesmo. Ela ficou com um fundo bem largo, tá? Esse bolso também ficou um tamanho bem bacana, tá? Uma bolsinha fácil de fazer, tá bom? Meninas, dê o seu joinha aí, aciona o sininho, tá bom? E deixe os seus comentários. O que você gostaria que eu ensinasse aqui no canal, tá bom? O que vocês gostam? Se é mais parte de bebê, se gosta de cozinha. O que que vocês gostariam? Qual peça vocês gostariam que eu ensinasse, tá bom? Então, fica a pergunta pra vocês aí. Vou tá deixando o link do meu grupo, pra vocês tá entrando lá, tá? Rosana Ramos, Costura Criativa. Pra vocês entrarem lá e pegarem o molde, tá? O molde vai tá lá com as medidas dessa bolsinha aqui, tá bom? Fique com Deus. Beijo no coração. 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 Beijo no coração.